Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika Antes de ver esse vídeo, macha dando um like Porque a macha dando um like faz a Taverna crescer Ative as notificações O chininho pra quem não sabe Pra saber de quando saem os vídeos, essas lives da Taverna de Sovika Se inscreva no canal pra você que não é inscrito Beleza? Acompanha aí E também compartilha o vídeo com os amigos também As lives, é muito importante, valeu? Vamos que vamos Depois da vinheta vamos falar do que? O fim Dos direitos De transmissão De flashman E changeman no Brasil Pois é, solta a vinheta Pois é rapaz Essa semana aqui, hoje Dia 23 do 6 De 2021 Sim, terminaram direitos de exibição Aqui no Brasil De flashman e changeman E aí eles vão cair na mão de quem, cara? Da Hasbro Sim, véi A Hasbro agora que vai cuidar de tudo isso aí Ai, 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 ai Vamos lá, vamos esperar pra ver o que vai acontecer Como disse aqui também no site do Tokublog Um abraço pro meu amigo Ivan Essa semana os comentários surgiram na Tokunet A respeito de um assunto Changeman e Flashman Os dois supercentais mais prestigiados pelo público nacional Vão embora? Ai, ele deu a resposta Sim, a partir de hoje Como eu disse 23 do 6 Isso aqui eu só tô usando pra mais complementar a história, né? Ai, ele colocou aqui, ó Como muitos sabem No final de 2018 A Hasbro comprou a marca Power Ranger E a gente já sabe, né? Que Power Ranger já tá com um negócio muito louco Inclusive o Felipe Pina do canal Somos Toco Fãs Ele chegou e mostrou, né? Um HQ do Power Rangers Mostrando os Flashman Então pode ter certeza aí Que a gente vai ter que esperar muito mais coisas aí Tomara que Não venha só em formato de HQ, né? Tomara que eles consigam trabalhar algo bacana Pra reviver a série, né? Já pensou? Prisma Flash Uhum Ah, meu Dentro de Power Rangers Vem, só vem Mas não vou esperar Vamos ver o que vai acontecer E você? Qual a sua opinião Referente a essa Esse termo de concessão de direitos De transmissão Dentro do Brasil, né? Tanto que Tem um vídeo da própria resistência Um abraço pra todos da resistência Boni, Guar Né? Com o seu sato Falando em respeito disso aí Beleza? Eu até vou colocar na descrição O vídeo Né? O link do vídeo Pra vocês Se complementarem Em cima disso aí Beleza? Esse aqui foi mais um Mini Drops Da Taverna de Sovica Ou Taverna Drops Mini Como você preferir Amanhã temos live com o Vini Sim, o grande Vini Cantor Vini Vai tá aqui na Taverna de Sovica Às oito horas da noite E você? Só vem pra gente cantar junto Beleza? Celo Vai cá Pro Venha bem Bernardo Taverna de Sovica Porque aqui a loucura acontece E... Quero assistir Flashman Changeman Não tirei de lá Socorro Não tirei de lá